Ah, eu queria tanto que ele viesse atrás de mim. Fernanda, será que ele vem atrás de mim? Será que ele vai voltar arrependido? Olha a cara. Tá calma, tô? Tá nada, né? Tá uma pilha de nervos e aquela pergunta que não quer calar. Eu tenho toque com essa pergunta. Quando vocês resolvem na consultoria me perguntar, depois de eu gastar todo o meu latinho ali meia hora com vocês, vocês me perguntam com aquela voz, com aquela insegurança. Fernanda, será que ele vai voltar arrependido pra mim, Fernanda? Gente, você quer que ele volte arrependido, né? Mas será que você se arrependeu das merdas que você fez com você? Não, porque se a gente for analisar aquilo que você faz, a forma como você se trata nas situações, você se coloca abaixo dele sempre. É ele lá em cima e você lá embaixo, como se ele fosse um grande senhor, um grande Deus que precisasse ser servido e que não pudesse ser contrariado. Porque senão, Fernanda, ele não vai querer mais nada comigo. Ele vai embora, ele vai desistir de mim e vai arrumar outra. Olha bem pra minha cara. Olha, até quando você vai ser uma pamonhona que tem medo de perder homem. Não que as pessoas não sejam importantes, as pessoas são importantes. Só que você é mais importante que um homem ou que um relacionamento ou de um emprego ou sei lá quem. Você não pode viver a sua vida inteira com os nervos à flor da pele, de medo de perder um outro corpo. Ele vai voltar arrependido sim, mas pra ele voltar arrependido, ele tem que ver, visualizar uma outra mulher. Não mais essa mulher que se treme inteira, feita uma gelatina de medo. Não uma mulher que vive ajoelhada pedindo pelo amor de Deus pra que um homem não a abandone. Isso não é ser mulher, gente. Isso é ser, assim, um serzinho rastejante, insignificante, menos do que um protozoário. Eu não quero isso pra você. Eu não quero pra quem tá aqui junto. Junto porque somos muitas. Somos milhares aqui nesse canal, gente. Eu não quero isso. Eu fico muito triste, muito sentida quando eu vejo uma mulher ali naquela posição sem poder. Eu não tenho poder, porque é aquele homem que decide a minha vida. Não. É você quem decide a sua vida. Você é a senhora da sua vida, não ele. É você quem manda ir. É você quem diz, quem fica, quem vai. Quem faz e quem não faz. Quem pode e quem não pode. É você, não é o outro. Nunca foi o outro. Sempre foi você. Um beijo. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí